Esse aqui é o caládio, também conhecido em algumas regiões como tinhorão e hoje eu vou tirar algumas mudas dele. Ele é uma planta que cresceu bastante, aqui no meu cultivo eu já tenho ele há alguns anos e ele nunca tinha crescido para ficar desse tamanhão aqui. Não sei o que foi que houve de diferente, eu não mudei nada do cultivo dele, mas ele ficou gigantesco, olha só em comparação aqui com a minha mão, como ele está grande e muito bonito, é uma planta que chama muita atenção essa característica dela de ter essas pintinhas brancas e esse meio dela meio roxo, não sei se é roxo, acho que é. Então chama muita atenção, é uma planta bem vistosa. E o melhor de tudo, fácil demais de cultivar, você não precisa ter nenhum tipo de cuidado com essa planta, só coloca ela lá e abandona, o cuidado que você tem que ter é colocar um pouquinho de água, nada mais. Ela não é tão exigente em adubo e ela cresce muito, muito fácil e ela se reproduz muito também. Vocês dá para ver essa daqui que está com algumas mudas e hoje eu vou tirar algumas mudas dela. Eu vou cavar aqui em volta, eu não sei qual é a profundidade que essas mudas estão. Eu não sei também se elas estão ligadas ainda à planta mãe, porque ela forma um bulbo. A planta mãe ela forma um bulbo, mas ela também, ela solta algumas estruturas chamadas cormos. Essa estrutura parece uma batata, lembra? Nesse caso uma batatinha pequena, como se fosse um pequeno inhame. E dessas estruturas que saem as mudas, só que nesse caso aqui eu acho que saiu tudo da planta mãe. Por isso que é muito comum quando as pessoas, mesmo quando você arranca essa planta pela raiz, às vezes nascem outras mudas lá no canto que ela estava. Porque por causa dessas estruturas, dessas estruturas reprodutivas chamadas cormos, é como se fosse um pedaço da raiz que ele acumula reserva energética e quando a planta mãe ela morre ou então alguém tira ela daí, essas estruturas germinam e acabam gerando novas plantas. E aqui está mais fundo do que eu achava que está, está bem difícil de tirar, de achar aqui o local para desprender elas da planta mãe. Eu não estou conseguindo tirar com a pá, então vamos ver se eu consigo tirar aqui com a mão. Eu gosto mais de trabalhar com a mão mesmo. Vou puxar aqui para cima para ver se ele sai. Opa, saiu. Eu acho que saiu com raiz, espero que sim. Puxo ela aqui para ver. Olha só, saiu com raiz. Não saiu com tanta raiz quanto eu queria, mas já dá para a planta sobreviver. Agora eu vou puxar esse outro que estava colado nele também. Esse aqui está mais fácil. Olha só, já saiu. Aqui saiu com um pouco mais de raiz, saiu até com um pedaço aí do rizoma. Esse aqui está bem mais difícil de tirar, está bem mais colado na planta. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui por baixo. Não dá para puxar, ele está bem colado. Tem que cortar mais ou menos aqui. Vou ver se eu corto aqui com a pá. Lá vai, estou com um pouquinho de medo de dar errado, mas... Ah, deu certo. Veio com raiz, ainda veio com pedação do rizoma. É muito importante, pessoal, se vocês tiverem essa planta em casa, ou qualquer uma das variações dela, vocês ao manusearem essa planta, lavem bem as mãos depois, porque ela tem uma substância chamada oxalato de cálcio. É a mesma substância que tem lá na Comigo Ninguém Pode. Essa planta é da mesma família que a Comigo Ninguém Pode. Então, muitas plantas dessa família possuem essa substância aí. É como se fosse um cristal e ao entrar em contato aí com mucosas, com a boca, nariz e olhos, podem causar irritação. Grande parte das plantas ornamentais dessa família possuem essa substância. Os calários possuem, a Comigo Ninguém Pode possuem, a Uanturi Possui, as Anglaonemas Possuem. Então, várias plantas aí dessa família Arace, elas possuem essa substância que é tóxica para a gente. Então, estão aqui as mudas. Ao todo, eu consegui tirar cinco mudas. Essas mudas são novas, gente. Essas mudas têm mais ou menos dois meses, mas já cresceram bastante. E agora só resta fazer o replante delas. Então, vamos lá.